Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, nesse vídeo, atendendo a uma demanda de vocês, eu vou falar sobre esse momento de se comprar ou não carro, como é que se compra, se a gente deve comprar, deve esperar, de que maneira a gente negocia. Vai ser um papo rápido aqui para passar a minha experiência. Eu tenho 54 anos de idade, tenho meu carro desde os 18, meu primeiro carro foi com 18 anos, e a minha média ao longo da minha vida de troca, troca, compra carro, é sempre uma média de 2 anos e meio, 3 anos, né? Cometi alguns erros ao longo da vida, muitos acertos, alguns erros que me deram uma bagagem para passar a minha experiência para vocês. Hoje, vocês sabem, eu sou proprietário muito satisfeito do Polo Highline 2020, comprado em agosto de 2019, né? O aniversário finalzinho de julho, mas eu falo agosto para que eu não fique toda hora me lembrando aí que é final de agosto, final de julho, início de agosto, então eu já falo agosto aí para facilitar, né? O carro acabou de fazer um ano, eu estou muito satisfeito. Pessoal, vejam bem, olha só, eu trouxe aqui algumas condições da Fiat, da Ford, da Hyundai, da Volkswagen e da GM, né? General Motors. A Fiat está dando as duas primeiras parcelas e o primeiro pagamento para janeiro de 2021. Primeira revisão grátis, troco na troca, super avaliação do seu usado. Tá bom, tá bonito, não tá? Maravilha. A Ford, 90 dias para pagar a primeira parcela. Se você financiar pelo banco Ford, as 16 primeiras parcelas você paga metade do valor. E sendo que a primeira para início de janeiro de 2022, a cheia. É, tá bonito aqui, hein? A Hyundai está dando bônus bons, né? E o emplacamento grátis, dando desconto para pagamento à vista. Ou se você for financiar pelo banco Hyundai, você consegue aí bons descontos para o preço à vista. Aqui tá bonito a Hyundai, hein, pessoal? A Volkswagen, as seis primeiras parcelas eram R$ 99,00, com a primeira para 2021, né? Pelo plano balão. Você faz o famoso plano balão, né? Você dá uma pequena entrada, parcelas pequenas e fica um saldo residual no final do contrato, do financiamento. Com a própria montadora sendo obrigada a pagar até X valor da tabela FIP. Sendo que, geralmente, até 80% do valor da tabela FIP. Isso traz o quê? Uma fidelidade, tá? O cliente se fideliza com a montadora. E a GM tá dando as 12 primeiras parcelas, se dando 50% de entrada e o saldo em 36 velos pelo banco Chevrolet. Pessoal, rapidamente aqui eu fiz essa passagem aqui por essas condições de mercado. E eu pergunto para você que tá me assistindo. Você é funcionário de empresa privada? Você é funcionário público? Você é autônomo? Você trabalha com conta própria? Você é um milionário? Você é rico? Você tá bem de vida? Você vive de renda, de aluguel ou de dinheiro aplicado? Qual é o seu perfil? Porque isso aqui, pessoal, isso aqui tá bonito, não tá? Não é tentador comprar um carro zero com essas condições aqui? Sabe o que eu faço com isso? Eu rasgo e jogo no lixo. Sabe por quê? Porque cada um tem uma realidade. Eu, Fernando, funcionário de empresa privada, com meu perfil de vida que eu tenho, ok? Eu jamais vou comprar um carro pra pagar em daqui a um ano, pra pagar as primeiras parcelas a 99 reais. Eu jogo fora, eu rasgo isso aqui, ó. Eu rasgo. Mas, Fernando, é a única maneira que eu tenho pra eu ter um refresco. Eu preciso aí trabalhar com carro, então só vou pagar daqui pra frente. Ok. O risco faz parte do negócio. Se a gente vive só com medo, 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 o medo paralisa a gente. A gente tem que arriscar a vida. Mas fazer esse tipo de financiamento, fazer esse tipo de negócio, sem você ter uma estabilidade de emprego, ou sem você saber o seu dia de amanhã, eu não aconselho. Pra quem não sabe, de vez em quando eu falo aqui, eu trabalho em banco. Num grande banco privado aqui do país, sou gerente de contas. Não sou especializado em finanças, mas sou especializado em carteiras de clientes, em produtos e serviços. E sou especializado na minha vida. Eu jamais vou fazer isso. Então, pessoal, querem uma dica? Você gosta de Hyundai? Observe a Hyundai. A Hyundai, né, como se fala. A Hyundai tá dando bons descontos pra carro à vista. Você gosta da Ford? Vai lá e tenta entender um outro plano de financiamento, mas que você já comece a pagar. O que não pode é você se arriscar pra um futuro que hoje é incerto. Não só pela pandemia, mas mesmo que nós não tivéssemos a pandemia. Não arrisca esse ponto. Você que é casado, que tem filho, que tem suas despesas, cada um tem um perfil. Esse perfil, pra mim, eu jamais vou aconselhar você. O que eu aconselho a vocês, preste atenção, é o plano balão. Aí é diferente. Serve até pra mim. Eu dou uma pequena entrada, não me descapitalizo. Pago durante período X, né, em 36, 24 meses. Geralmente, plano balão até 36 meses, né, 3 anos. Você paga, vamos lá, 36 meses, uma prestação pequena. Fica com saldo residual. Você vê o carro que você comprou, analisa o saldo residual. Você talvez não fique descoberto. O máximo que pode acontecer, né, se você fizer o certo, é, no final, você tem algum problema financeiro, eles recompram o seu carro, você sai de lá e procura um carro com um carro abaixo, ou carro inferior ao carro que você tinha. O plano balão é pra se pensar. Eu faria o plano balão. Hoje, ainda não. Mas, se for o caso, eu até analiso. É uma opção de mercado boa. E não 99 reais, paga daqui a dois anos, daqui a um ano. Pessoal, o bom é você ganhar um IPVA. O bom é você ganhar um emplacamento. O bom é você ganhar um desconto à vista. O bom é você ganhar um desconto no carro, no financiamento. O bom é a taxa. Pensem nisso. Primeiro, o que a montadora faz? Dá as condições para os concessionários. Os concessionários querem que você vá até ele. Sentou na mesa do gerente, sentou na mesa do consultor de vendas, que eu prefiro chamar como vendedor de carros, porque eu sou gerente de banco, mas sou um vendedor de produtos e serviços. Eu me vendo. Eu vendo animais, eu vendo os produtos da minha empresa, eu vendo os serviços da minha empresa. E eu dou minha consultoria dentro dos meus conhecimentos limitados e técnicos em relação a investimentos financeiros. Então, as concessionárias querem que nós vamos, que a gente vá até eles. Sente na mesa e aí eles tentam engrupir a gente. Não estou dizendo que são desonestos, não estou dizendo que são desleais, não estou dizendo que são antiéticos, não. Eles estão querendo fazer um negócio. E aí, abrindo aqui um parênteses que vocês me perguntam muito. Tá bom, Fernando. Tá legal. Você me convenceu. Como é que eu faço então para comprar o polo que você comprou, que hoje está 88 mil reais preço de tabela? Como é que eu faço para pagar um preço bom? Como é que eu faço, Fernando, para comprar o polo até 80 mil reais que você falou, que é o que vale o carro? Simples. Pesquise. Vê o valor que você pode pagar, que você está disposto a pagar à vista, que você pode pagar à vista, que existem essas duas situações. Eu posso e aquilo que eu quero pagar. Quanto você pode pagar de prestação ou quanto você está disposto a pagar? Não se esqueça. Sempre que eu posso e eu quero. Eu posso e eu estou disposto. Eu posso agora comprar uma camisa, não posso? Ainda bem que eu posso. Eu quero pagar a camisa da empresa X por 300 reais ou aquela empresa que, aquela loja que me cobra 180 uma boa camisa, a camisa vale a pena. Custo, benefício, investimento. Voltando. Então, você pesquisa, senta já na mesa do vendedor, conhecendo o Polo Highline. Uma dica boa. Olha outras concessionárias de outros estádios, no Instagram, no YouTube, no próprio site das montadoras. Eu fiz isso. Sempre faço isso. Para saber como é que estão os descontos em outros estádios. Procure saber de pessoas que compraram esse carro. Por exemplo, no meu caso, eu comprei meu Polo em agosto de 2019, a 78. Uma amiga minha, quatro meses antes comprou, três meses antes comprou a 76. Eu fiz um bom negócio. Por quê? Ela comprou 19,19 e eu comprei já o 2020. E na hora da revenda, melhor. Então, foi isso que eu negociei na hora da compra com a Alexa lá na Recreveículos, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso. Pesquisem. E perguntem o seguinte. Preste atenção. Quanto é que você me faz nesse carro à vista? Em dinheiro. Eu compro esse carro agora em dinheiro à vista. Aí ele vai dar o preço. E com base no preço que ele te der, você vai negociando. Eu conheço pessoas que compraram o Polo Highline por 72 mil reais. Pouco depois de mim. Pegaram final de financiamento, final de mês. Fernando, essa coisa de final de mês e concessionária é verdade? É verdade. Vai a partir da segunda quinzena do mês fazer o procurar carro para comprar, que eles vão estar aí nessa coisa do fechamento de mês, fechamento de meta. Coisas que eu também tenho lá na minha empresa, né? Então, assim, a gente tem as nossas metas, os vendedores e as concessionárias têm as metas, inclusive estipuladas pelas montadoras. Então, também é uma dica boa para vocês. Tá bom? Então é isso. Como eu faço para comprar? Pesquise. Escolher o carro. Pesquise o mercado, inclusive fora do Rio. Pergunte para o vendedor quanto é que você me faz à vista do carro. Se isso vale para semi-novo também, tá, pessoal? E aí, você começa a negociar. E não se esqueçam. Olhem a vida de vocês, o perfil da vida de vocês para ver se vocês vão pegar esse papel de mim e querer saber dessas condições ou realmente fazer o que eu fiz. Isso aqui, para mim, não me interessa. Pesquise o Plano Balão, que é interessante, tá? E para você que tem uma situação financeira melhor, que está me assistindo, vê também, até o próprio, o próprio aluguel de carros, né? Da Unidas, enfim, dessas empresas de aluguel de carro, que tem um amigo meu aqui, que mora no meu prédio, que ele está com um Jetta, de entrada, né? E está pagando uma prestação de dois mil e poucos reais por mês numa determinada alocadora e também sem mais nenhum tipo de custo. Ele tem condições de pagar esse valor, PVA, seguro, manutenção, ele pode trocar o carro na hora que ele quiser e está pagando dois mil e seiscentos reais, mais ou menos, por mês para ter o Jetta numa determinada alocadora aqui no Rio. Então, também, você que tem uma situação que permite você pagar essa prestação, analise e veja se vale a pena. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Compre em carro, sim. Vão atrás. O momento é do comprador. Quero trocar de carro, vá. Você que tem mandado mensagem para mim dizendo que já comprou o Polo, já está esperando o Polo chegar, parabéns. Espero só que você tenha comprado negociando bem. E para você que está pensando em comprar qualquer carro, a hora é essa. Porque o momento é nosso, o momento é do comprador, não é do vendedor. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Pesquise o mercado, analise. Olhe o mercado em volta de outros estados. No Polo, por exemplo, eu li muito o mercado de São Paulo. Analisando quais são os descontos praticados e como é que está essa faixa de preço. Porque todo o argumento que você jogar na hora que estiver na mesa do vendedor, não se esqueça, eles sempre querem que a gente vá até eles. Aquela coisa, vamos botar o cliente na mesa. e aí eu vou engolir o cliente. Não. Seguidor do canal Fernando Otávio, ou não, ou você que está passando aqui vendo esse vídeo, se inscreva, que será uma honra, mas se você achar que não deve se inscrever, seguidor ou não, ninguém engana a gente. Nós vamos sentar, nós vamos negociar. Fernando, você está dizendo que os vendedores enganam? Você está dizendo que as empresas são antiéticas? Não, pessoal. Eu estou dizendo que é lobo come lobo. Não tem bobo na história. Aqui não tem conversa afiada. O mercado é para os espertos. O mundo é para os espertos. Não é o malandro. O malandro ele se enrola. É para o esperto, para o cara que sabe fazer. E você que está vendo esse meu vídeo, eu espero estar te ajudando. Pesquisa, vê, pergunta quanto é que ele faz à vista e começa a negociar. E aí sim, depois de tudo feito, se ele não te deu nada, não tocou no assunto de brinde, de nada, aí você fala, está fechado? Está fechado. Ah, mas eu me esqueci de uma coisa. Pois não, Sr. Fernando. Eu gostaria que você me desse o IPVA porque a concessionária tal está me dando. Ou porque eu sempre comprei carro. Já comprei carro assim, pessoal. Porque eu me recuso a comprar carro sem ganhar o IPVA. O meu Focus eu comprei assim. Eu fechei tudo com agência lotada naquela fase de 2012, 2013, 2014, que a gente tinha dificuldade até de comprar carro. Se gastasse um real, eu ganhei um descontinho. Perfeito? Deu tudo certo? Na hora do fechamento, antes de apertar a mão do nosso bravo diretor lá da concessionária Ford aqui no Rio, eu virei e falei para ele assim, mas e o IPVA? Você não vai me dar? Não, eu não dou IPVA, eu posso lançar no financiamento, a gente muda a parcela. Falei, então, infelizmente, eu não vou fechar com você porque eu não compro o carro sem pagar o IPVA. Mentira, né? Se você vai comprar o carro, eu compro. Mas eu joguei essa. E ele pescou. Ele viu que realmente eu não ia fechar o carro e não iria mesmo. Porque também, quando a gente faz esse tipo de especulação, a gente tem que estar firme. E simplesmente ele falou, não, então eu te dou IPVA. E aí você tem que conferir. A prestação mudou? Não, eu paguei em três anos o Focus. Até um pouquinho antes eu consegui quitar o financiamento. E aí eu consegui, nessa minha artimanha, fechar um bom negócio. O mundo é dos espertos, não é dos malandros, porque os malandros se enrolam. E quem está vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que eu vou estar ajudando porque o momento é nosso. Compre um carro. Quer comprar o Nibus que é lançamento? Compra. Curta o carro. Mas não se esqueça, você não vai ter nenhum tipo de negociação de valor. E para você que está pensando em outros carros, negocie preço, pergunte qual é o valor do carro à vista e vá lá e compre o seu carro. Curta bastante e seja feliz. Porque a vida passa muito rápido e a gente não deve ter medo, a gente não deve se negar, a gente não deve se privar de coisas boas. Você quer Hyundai? Você quer um Ford? Você quer um Fiat? Você quer um Volkswagen? Você quer um Chevrolet? Maravilha. Olha o Tracker, que maravilha. Olha o Cruze, que maravilha. Vai lá e negocia. Procura o Márcio na Sencauto, meu amigo, e fala assim, ô Márcio, o Fernando não é seu amigo não, tem um vídeo lá que ele falou isso, isso e isso. Aí o Márcio, provavelmente não é Márcio, você deve estar até assistindo esse vídeo, você é seguidor aqui, meu amigo, seguidor do canal, e você sabe que eu estou certo. O momento é nosso, pessoal. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, para você que não é assinante do canal, venha fazer parte aqui da comunidade do canal Fernando Otávio e para você que já é assinante, meu muito obrigado e seja sempre bem-vindo. É um orgulho, uma honra, um prazer tê-los aqui comigo. Tá bom? Então é isso. Mais um vídeo para vocês, forte abraço e até o próximo vídeo. Isso aqui, pessoal, nada a ver. Correm disso, corram disso, pé no chão e vá lá comprar o carro de vocês em boas condições. Forte abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.